Segura, Caipira! Chora, sanfona apaixonada! Bate a bota no chão, fazendo um levantapó Poeira só e do alto, lá em cima faz caracol Bate a bota no chão, fazendo um levantapó Bate a bota no chão, fazendo um levantapó Poeira só e do alto, lá em cima faz caracol Contei no bailão e viola, tô gastando as flores de batidão Amorendo, a Cecília e o meu braço, ouvindo o compasso do teu coração Eu tenho que enxergar o tempo que eu trevo, o tempo mais vou olhar bem Enquanto a ação for na chora, o futuro me esfora e não venha Bate a bota no chão, bate a bota no chão, fazendo um levanta-pó Bate a bota no chão, fazendo um levanta-pó Bate a bota no chão, fazendo um levanta-pó Bate a bota no chão, bate a bota no chão Queremos chamar agora, os nossos amigos e padrinho Teodoro e Sampaio Bate a bota no chão, fazendo um levanta-pó Bate a bota no chão, fazendo um levanta-pó Boeira sabe pro alto, lá em cima faz caracol Bate a bota no chão, fazendo um levanta-pó Bate a bota no chão, fazendo um levanta-pó Boeira sabe pro alto, lá em cima faz caracol Põe sem chapéu na cabeça, suor e cerveja, mulher de motão Emoção pulando no peixe, de grega solta do meu coração O desejo abriu a porteira, subiu a poeira, explodiu a paixão E no ombro peça, fofando esse pião, balança em frente Bate a bota no chão, fazendo um levanta-pó Bate a bota no chão, fazendo um levanta-pó Boeira sabe pro alto, lá em cima faz caracol Bate a bota no chão, fazendo um levanta-pó Bate a bota no chão, fazendo um levanta-pó Boeira sabe pro alto, lá em cima faz caracol Bate a bota no chão, fazendo um levanta-pó Bate a bota no chão, fazendo um levanta-pó Boeira sabe pro alto, lá em cima faz caracol Bate a bota no chão, fazendo um levanta-pó Boeira sabe pro alto, lá em cima faz caracol Vai em cima, faz caracol Rueira sobe pro alto Vai em cima, faz caracol Bate a bota no chão Bate a bota no chão Bate a bota no chão Rueira sobe pro alto Vai em cima, faz caracol Bate a bota no chão Rueira sobe pro alto Vai em cima, faz caracol Rueira sobe pro alto Vai em cima, faz caracol Bate a bota no chão Fique agora com o teu Adoro Sampaio Fazendo um tropeco vocês aí, tá bom? Combinado? Tchau Tchau E aí